Oi, eu sou a Maria Nercina e eu vou trazer as informações sobre o que está rolando na UFGD. A unidade de suporte à emergência da UFGD está atendendo alunos e servidores com casos suspeitos de dengue, chikungunha e zika vírus, e elas serão encaminhadas ao HU e à UFA. Essa unidade está localizada no Campus 2 e funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às dez e meia da noite e aos sábados das oito ao meio-dia. Para quem tem bolsa permanência, a UFGD tem vários projetos de participação voluntariada. Além de enriquecer seu currículo, você pode acumular horas extracurriculares. Para mais informações, acesse o portal da UFGD. Na área da pesquisa, os doutorandos em pós-graduação em agronomia apresentaram os primeiros experimentos do consórcio de forrageiras com soja e milho. Esses experimentos já duram três anos e estão sendo realizados na Fazenda Experimental da UFGD. Os doutorandos em agronomia da UFGD estão gerando tecnologia e informação com os experimentos de cinco forrageiras no consórcio de soja e milho, contribuindo para a melhoria da produção de grãos, palha e pasto. Poliana Burin, zootecnista e uma das pesquisadoras, explica que as informações vão oportunizar ao produtor competir com qualidade. O consórcio entre essas espécies vai trazer vantagens diretamente na qualidade desse alimento para os animais, tanto no desempenho produtivo dessas forrageiras, como na qualidade nutricional. Já para o doutorando Armindo Kishel, os experimentos respondem a várias perguntas para a lavoura, com a ideia de serem aplicadas rapidamente pelo produtor. Então a integração lavoura-pecuária para o lavoureiro reduz pragas, doenças, invasora, ciclagem de nutrientes, abaixa a temperatura, retém a umidade e produz 10, 15 sacas a mais. Os experimentos estão sendo realizados na Fazenda Experimental da UFGD, que conta com estrutura adequada para a pesquisa dos cursos de graduação e de pós-graduação. E isso tem trazido também para a universidade reconhecimento. Por exemplo, a gente tem conseguido aprovar projetos de S&PQ, da Fundect, a gente tem conseguido bolsa de iniciação científica, bolsa de produtividade e pesquisa de S&PQ. Então isso tudo vai somando e vai gratificando pra gente. A área das ciências agrárias da UFGD é referência em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E o programa de pós-graduação em agronomia é o único do Centro-Oeste com conceito 5 em produção vegetal. As novidades da UFGD você confere no próximo Giro Notícias.